Fisioterapeutas de todo o Brasil, Dr. Ricardo Sena lança seu e-book com aulas de ultrassonografia, músculo-esquelética, farmacologia, técnicas injetáveis para fisioterapeutas. Esta obra você pode adquirir agora mesmo. Com este e-book, você poderá assistir às aulas em vídeos, bastando apenas apontar sua câmera do seu celular para os QR Code nos tópicos de aulas. Essas técnicas inovadoras não apenas proporcionam alívio da dor, mas também contribuem para o reparo tecidual, oferecendo uma alternativa segura e eficiente ao tratamento convencional. O Dr. Sena já formou mais de 200 fisioterapeutas nesse método, criando uma atmosfera de esperança tanto para os pacientes que encontram alívio em seus sintomas, quanto para os profissionais que se sentem realizados ao possuir um arsenal terapêutico avançado para o manejo da dor crônica. Na busca da perfeição terapêutica, o ultrassom é minha bússola e as técnicas injetáveis são meu guia.